Fevest 2015, faltando menos de duas semanas para a feira, a cidade se prepara para receber os compradores. A estrutura da Fevest, maior feira de lingerie do Brasil, já começou a ser montada. Nos três dias de feira, visitantes de todo o Brasil terão oportunidade de visitar e realizar negócios em mais de 100 estandes. A Fevest começa um ano antes da feira. A diretoria planeja um ano antes da feira e uns 15 dias antes já tem gente trabalhando no Country Club, já montando estandes, preparando o clube para o evento. O evento é o maior responsável por movimentar a economia da cidade e enquanto a estrutura é montada no Country Club, as fábricas estão funcionando a todo vapor. Para essa Fevest, a gente está preparando uma coleção nova, trazendo novidade, um diferencial no mercado que está bem competitivo, essa crise que o país está passando. Então a gente está buscando uma inovação na coleção. São peças que a gente nunca viu antes, realmente a gente se aprofundou para fazer. A gente está estudando alguns descontos especiais para parcerias fechadas na feira e a gente está tentando também uma antecipação. Ou seja, a gente já está produzindo as peças novas, deixando estocadas para tentar trabalhar com a pronta entrega para realmente facilitar a vida do cliente. Esse ano, mais uma vez, os estandes serão padronizados e o diferencial para atrair o cliente será o produto exposto. Nós estamos nos preparando com tecidos, no meu caso, que é fitness, tecidos com tecnologia, tecidos diferenciados, que tragam algum diferencial para o consumidor. Esse é o nosso maior objetivo. A cidade inteira se prepara para receber turistas de todo o Brasil e até mesmo do exterior. Hotéis, restaurantes e pontos turísticos devem receber os visitantes. Eu falo que o Friburgo é um lançador de moda. O Friburgo lança moda de lingerie. Então, cada empresário já vem pensando nos seus produtos. Tem novidades que vão ser lançadas aqui na feira. Coleções, cores de 2016, verão de 2016. Então, a Fevest é um lançador de moda. É uma vitrine para os produtos de Nova Friburgo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho